Estamos aqui na subprefeita do São Mateus, na audiência aqui da pública, para nós darmos a nossa contribuição. Mas tomou esse vídeo para agradecer o prefeito Ricardo, na gestão, na questão do recanto ver o sol. Exatamente, Ricardo, eu, a Morgana, Neto, toda a equipe aqui, Diego, viemos aqui agradecer, estamos aqui na audiência. Cara, incrível o trabalho que estão fazendo lá, são 24 por 48, são três equipes de manhã e ao menos duas da noite e o trabalho está evoluindo lá, viu? O meu muito obrigado. Nós agradecemos imensamente de coração a atenção e você está dando, não só para a nossa periferia, mas para todas as periferias de São Paulo. E eu também quero agradecer pelo córrego lá com a Iguaçu, que é o fim da moça, né? Só uma denda, só uma denda, prefeito, muito obrigado aí, não só por compartilhar também, da ajuda que o povo está fazendo aí para a nossa equipe. Porque o recanto ver o sol, ele está muito esquecido há muito tempo atrás, né? Então, assim, tá, esse agradecimento a você que a gente está ali batalhando, a gente vai lá, tenta ajudar, tenta fazer vídeo. Cara, assim, chegou da noite para o dia, ajudou demais, cara, vocês têm ali, com certeza, um ponto de votação muito forte para o pessoal estar vendo o que você está fazendo. E a obra dele acabou, hein, né? O importante, o outro adendo é referente à obra que foi aprovada, emergencial, a obra que foi aprovada em tempo recorde também, graças a Deus conseguimos fazer, está tudo ok. Faltam alguns pequenos detalhes, mas o grande já foi feito. Então, assim, só parabenizar pelo trabalho que você está fazendo e com certeza, agora você sendo eleito, eu tenho certeza que São Paulo vai melhorar cada vez mais na próxima eleição. Tenho fé nisso. Aqui você ganhou lealdade, viu? Lealdade, somos lealdade você. Aí contamos também que lá na Avenida Barreira Grande, não posso esquecer, é um bairro já formado, vai ter um absurdo de ser uma rua ocupada, a rua Edgar Evangelista da Costa, que seja aberta para poder interligar com o Riacho Machado. É um projeto de uma obra que está se arrastando, só eu andando com o Orival, em todas as reuniões como essa daí, a gente coloca a questão da Barreira Grande. E vemos pouco movimento com relação a isso. Esperamos agora, com essa aproximação tão grande que tem com a vossa senhoria, que possamos cada vez mais resgatar nossa dignidade com essas obras que há anos se arrastam no nosso bairro. E não se esqueça de acabar a obra do Riacho dos Machados. É isso aí, gente. Obrigado, prefeito. Obrigado, homem. Obrigado, prefeito.